Olá pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como fazer um pica-pau, só um pico de pica-pau, vamos lá. Eu vou ficar ali de lado, enquanto o Valninho vai lhe ensinar. Bom, primeiro vocês vão precisar de uma folha, é lógico. Uma folha qualquer, pode ser uma folha de caderno de artes, eu peguei uma folha de caderno de artes mesmo, aí vocês dobram aqui, tem que ser ponta com ponta, né? Pra ficar assim, aí, agora vocês fazem isso daqui, pra ficar com essa linha aqui, ó. Agora, nesta linha, vocês dobram assim, pra ficar assim, ó, certinho na linha, né? E a mesma coisa do outro lado. Agora vocês dobram aqui. Mesma coisa do outro lado. Aí, agora vocês pegam aqui de baixo e abram. Aí, vocês pegam aqui e dobram assim. Mesma coisinha do outro lado. Aí, é que vocês dobram assim. E nessas duas bolsas aqui, vocês põem o dedo. E tá pronto o fantoche. É um bico de um pica-pau. E... Eu vou pegar o que eu fiz. Que está fazendo o vídeo. Eu só ensinei a vocês. Esse daqui vai sair pra lá. Olá, pessoal. Eu sou certinho, porque eu sou mais pesado. Por isso, eu sou diferente. E foi isso, né, pessoal. Inscrevam-se no canal do Vão Ninho. E... Goodbye.